Olá pessoal, olha, a nossa segunda etapa do detalhando, detalhando que foi na aplicação, o ponto cheio na aplicação, né? Então vocês, eu vou passar, já fiz o vídeo como montar as maçãs e também expliquei toda essa organização aqui, vocês verão. Aqui vocês estão vendo, conforme eu expliquei, agora já está o bastidor direitinho. Então, vamos começar a bordar ponto cheio. Primeiramente, eu tenho como princípio fazer o que está por baixo, porque o de cima vem e arremata o de baixo certo e sempre eu orientei para minhas alunas e alunos. Outra coisa, eu vou dar um conselho para vocês, até uma orientação para quem está comigo, né? Que está começando, que tem dificuldade. Gente, eu antigamente, bem lá no início praticamente, durante anos, eu pedia assim, depois que saísse do mosturado, fazer 10 panos de prata aplicado, ou em pano de prata, toalhinha de figão, que seja. Treine a aplicação, porque é onde que está super certo para aperfeiçoar o ponto cheio, ok? Então, vamos começar. Então, puxando a linha de baixo, isso daí vocês sabem, que eu sempre digo, todo o trabalho eu começo, puxando a linha de baixo. Agora, dou uma costuradinha, corto os fios. Lembrem sempre, eu faço sempre assim para poder ficar o fio cortadinho. Agora aqui, ó, da esquerda para a direita, que eu costumo fazer, da borda para dentro. Aqui está a bordinha, então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, daqui para lá. Vou ver se, vou apertar mais um pouquinho, ó, da borda para dentro. Mas daí acontece isso daqui, ó, como eu já comecei. Eu estou fazendo, fazendo, mas como eu ainda não tenho prática, sem querer faz isso aqui, ó, lá, aqui, ó, aqui, ó. Acontece. Para, respira, vamos tentar fazer lá e cá, ó, lá e cá. Esse ponto aqui. Porém, é mais fácil começo de fazer até um tamanho grande, ou assim, ó. Não tem problema. Existe isso daqui, para quem começa, não vão pensar, ah, está errado, não está, é o movimento. Ainda não tem a coordenação perfeita. Volta, faz isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Tá? Por que demora quando a gente me espera que está acima, ou até mesmo que está estirando. Não tem problema. Isso acontece, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Colocar a nossa linha, porque arrebentou a linha, tá? Vamos colocar a linha aqui. Todo o processo de colocar a linha nessa máquina, sim, é o mesmo. Mas, na outra máquina, tem que ver. Cada máquina tem o seu modo de colocar, né? Coloquei, tchan, 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 tchan. Maravilha. Abaixando, olha aqui. Abaixando. Que seria patinha, mas não tem. É só a barra. Volto. Então, ó, foi ali, eu vou tentar acertar. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá? Como se eu estivesse aprendendo agora, certo? Aqui, ó. Agora, aqui, ó. Não tem problema. Para. E depois, tenta isso daqui, ó. Vai e tá. Rápido ou devagar, não importa. Ó. Isso aqui é técnica para vocês agir, vai lá assim, ó. Não faz mal. Volta e vamos fazer. Se vocês forem ver, no meu morango lá, com o detalhe aberto, ela, eu tenho ponto, eu chego lá. É na borda, ó. Borda. Agora, lá de novo, não tem problema. Para. E vamos recomeçar. Façam esse treino fora. Agora, como eu fiz lá, naquele detalhando lá, ó. É o ponto cheio. Esse daqui. Façam. Agora, é porque daí, quando tu borda o ponto cheio nas aplicações, tu tem uma dimensão, até melhor como fazer. Eu tô fazendo como se eu fosse aprendiz. Agora, ó. Às vezes até costura. É bem calinho, não tem problema. Vamos fazer novamente. Vocês estão aqui para aprender, certo? A dificuldade é, no início, é normal. E, gente, eu tenho escutado, o pessoal está me dando, fazendo comentários, estão indo muito bem quem se determinou a fazer, aprender do início do bordado. Pensa. Não é fácil, não, aprender online. Quando presencial é uma coisa. Vamos lá em outra. Da borda para dentro. Lá e cá, ó. É um... O que é que é mesmo o ponto cheio? É o mesmo... É um único tamanho para um espaço pequeno. Bom, e aqui nós estamos fazendo a borda da maçã. Vocês pegam frutinhas ou qualquer outra coisa. Depois eu vou ensinar vocês na aplicação a desmembrar, a fazer outras montagens mais elaboradas. Mas tudo, gente, é indo com calma, com tranquilidade, em nada e de aprobação. Tá vendo? Esse é o movimento que nós, da máquina de pedal, aqui fazemos. Admiro, admiro muitíssimo quem trabalha na maquina industrial, maquina de visar, que também todos os trabalhos têm que ter sua habilidade, sua coordenação. Ok? Então, todos eu admiro porque é treino, é capacitação. Enfim, é treino. Ela vem com a capacitação. Acabei. Agora sim. Ah, eu quero, Isabel, eu quero um acabamentinho porque ficou tudo tão irregular, não tem problema. Nós vamos assim. Um pontinho de costura. Ó. Pontinho mais amplo. Aí fica assim, vocês continuam. Quer dizer, vocês estão treinando ou num pano de vocês, ou num pano de louça, numa calinha, não importa como fique. Portanto, tem que ter a coragem de sempre recomeçar. Olhem só, agora a ideia que eu vou dar pra vocês. Tem alunas, mas eu gostaria tanto, tanto de fazer umas aplicações, mas eu não tenho prática do ponto cheio, não tem problema. Olha o que eu vou ensinar pra vocês. Olha aqui. Ele seria uma imitação de caminho perdido, ou labirinto, mas aqui é só pra vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer as aplicações e vocês os panos. Olha aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Vai até ali na bordinha. Ó. Depois eu vou ensinar o caminho perdido pra vocês, certo? Isso daqui é apenas uma ideia. Ó. Redondinho pra não coçar. Depois eu vou fazer um detalhando com o caminho perdido ou labirinto. Tem gente que chama caminho infinito. Olha aqui. Ele ficou pregadinho ali, ó. Mas eu tenho outra técnica pra vocês também. Lembra do arinha, do granito? Olha isso daqui, ó. Que aí vocês vão fazer. Não tenho prática no ponto cheio e quero fazer uma aplicação. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Borda. Vamos fazer o ezinho, ó. Ele vai segurar a aplicação. Então, vocês vão ter trabalhos de vocês assim, ó. Borda. Ó. Tá vendo? Isso daqui, ó. Duas maneiras, certo? Agora, vocês viram assim pra mim. Ah, Isabel, mas eu gostaria de uma beiradinha, sabe? Como vocês vão fazer a beiradinha? Vão fazer da seguinte forma. Vou cortar aqui. Vou trazer pra cá. E vão fazer isso aqui. Lembram da costurinha de acabamento que eu dei nas florzinhas do detalhando? Ó, isso daqui, ó. Ó. Um pedacinho em cima, bem na bordinha. Quem que disse que não dá pra bordar seu espandiloso ou mesmo uma toalha pra sua mesa? Que ainda não sabe quanto cheio. Olha aqui, ó. Tá, fica. Viu que legal que fica? Bem na bordinha. Olha que linda que tá sendo a nossa maçã. Olha que linda que tá sendo a nossa maçã. Hoje, o nosso trabalho é detalhando outros pontos, o ponto cheio na aplicação. Ó. Observam bem, bem quente. Aqui é o caldo, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês. Acaba aqui. Arremato. Agora, nós vamos colocar a linha verde. Vamos lá. Então, dá pra iniciante fazer muita coisa. Não tem essa história só pra quem tem prática, não. Pra todos os gostos e todas as condições de aprendizado. Dá pra fazer tudo. Opa! Olha, vamos neste caldo aqui. Este caldo eu risquei até lá em cima. Então, vou aqui. Seria ponto cheio. Porém, vamos dizer, eu ainda não tenho prática ponto cheio. Não tenho? Então. Vamos fazer. Postura. Porque aqui pode-se misturar os pontos. Aqui é o meio da maçã, que ela sai calmozinha. E a costura é bem fechadinha. Opa! A linha. Vamos lá. É porque ali está mais grosso por causa da aplicação, certo? Só por isso. Vamos aqui. Dá uns pontos assim. Segure bem firme a aplicação. Agora, vamos para a folha. Lembram aqui, ó. O caule. Este é o caule. Vou costurar até aqui. E vou fazer um pontinho cheio nele. Um pontinho cheio. Passo por cima aqui, porque ele está saindo do meio da maçã. Aqui, vocês vão ver um detalhe aqui, ó. Venho com costura aqui. Se tiver meio solto, eu vou fazer um zigue-zague miudinho aqui, ó. Não costurinha. Tem que pegar dentro e fora, ó. Para eu poder fazer o ponto cheio para não arrebentar. Agora, eu vou fazer o ponto cheio aqui. Passo aqui. Olha só. Olha. Eu vou fazer aqui um método que eu sei, porque antigamente não tinha... Eu só colava com cola mesmo, e daí às vezes podia soltar a aplicação, então eu vou mostrar como é que se fazia uma borda. Hoje em dia não, porque tem um termocolante, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que se fazia. Então, aqui num pontinho cheio, estreitinho, porque quando a pessoa tem um pontinho estreito, ponto cheio, também tem o perigo de não pregar bem a borda da aplicação, então por isso nós vamos fazer esse trabalho daqui a pouquinho. Como a folha está por cima da maçã, então eu estou bordando por cima, assim. Um pontinho estreitinho. Vocês estão vendo que eles estão ficando meio irregularzinhos, de propósito, vocês vão ver por que eu estou fazendo isso. Porque isso daqui eu estou dando sempre ideia pra quem está aprendendo. Olha aqui. Agora. Vamos partir do princípio que isso aqui está soltando a aplicação. Lembrando o ezinho, eu vou fazer rento a ponto cheio, uma carreira, aprocha um pouquinho, uma carreirinha de e, ó, o ezinho pra segurar a aplicação. Tá vendo, ó, bem rente. Isso aí eu sempre ensinei, porque tem alunas que não tem ainda o treino necessário. Ó, além de ficar o modelo. Viram? 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 Assim ficou. Bom, nem vou fazer a parte de mergulha dentro não. Agora, vamos para o último detalhe das nossas maçãs. Olhem aqui. Vou continuar com o mesmo vermelho. primeiro eu fiz o caulo. Primeiro eu fiz o caulo, agora eu vou fazer isso daqui. Vamos aqui. Vamos aqui. De novo. Isso. Olha aqui, ó. Lembra que eu disse que saia do meio? É isso daqui, ó. Nós vamos fazer este detalhe aqui, ó. Meio redondinho. Voltando do princípio que eu ainda não sei fazer ponto cheio. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer costurinho aqui, ó. Observam bem. Certo? Então, assim ficou a nossa aula. Aqui também vai ser a mesma coisa, ó. Ok? Hoje, então, foi o nosso ponto cheio na aplicação, o nosso detalhando. Um beijo, tchau, tchau e fiquem com Deus.